Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer a pedido de muitas pessoas. Voltamos agora um pouquinho na nossa sequência Fazendo Arte com Israel Lima. Eu vou titular dessa maneira agora esses vídeos. A Mai já está desenhando aqui, vou mostrar o tema que a gente escolheu. Ou melhor, eu escolhi, eu impus para ela fazer. Tipo assim, você vai fazer isso e pronto, acabou. Mentira, aqui nós vamos estudar um pouquinho de acadêmico, um pouquinho de trabalho com tinta a óleo, pinceladas mais soltas, trabalhar com a espátula. Então a tinta a óleo nos proporciona isso, né? E eu vou explicar para vocês tudo certinho o que nós estamos usando aqui. Deixamos separado aqui todo o material, aqui as tintas. Então eu fiz aqui uma paleta de cores básicas que a gente vai usar. As cores primárias, secundárias, o branco, o secante de cobalto, que eu vou explicar para vocês o uso dele. Não vou trabalhar com óleo de linhaça aqui, tá? Para quem trabalha com tinta a óleo sabe o que eu estou falando, tá? Óleo de linhaça na verdade a gente usa para diluir a tinta a óleo. Mas a tinta a óleo tem uma secagem muito demorada. Então eu vou usar o secante de cobalto para diluir e também fazer esse processo de secagem mais rápida. Então a mãe já está riscando aqui a ponte, ó. Deixa eu mostrar qual que é o tema. Ó, essa ponte chama Men Gutierrez. Ela fica na região de Lanhoso, em Portugal. E eu decidi fazer ela porque eu tive o privilégio, o prazer de conhecê-la pessoalmente. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui nossos arsenais, gente. Cara de ateliê, né? Aqui cavalete, tripé para a gente poder gravar. Forrei aqui a mesa. As tintinhas aqui que eu tenho. Essas javetinhas aqui, enfim. Ó, então ela está desenhando. Eu já vou riscar também. Nós vamos pintar juntos, tá? Então assim, as dúvidas que ela for tendo a gente vai tirando e eu vou compartilhando com vocês. Eu vou tentando fazer uns takezinhos de um passo a passo mais ou menos resumido. Então aqui um outro detalhe dessa ponte. Parece um trabalho mais complexo, mas é a minha pretensão mesmo. Que a gente trabalhe esses detalhes daqui das pedras, as vegetações. Aqui a parte da água refletindo. Então pessoal, vou começar riscando essa tela. A mãe já está riscando a dela ali. Depois eu dou uma... Mostro para vocês, não vendo? Aqui eu estou usando um lápis comum. Estou usando um lápis mesmo de cor, tá? Pode ser um lápis 6B, pode ser um carvão próprio para desenho, enfim. Pessoal, já riscamos. A mãe também já riscou dela, ó. Bem clarinho, mas tem todo o risquinho ali, marcado. Que nem eu falei, são detalhinhos. Que a gente vai marcando só. O resto a gente vai desenhando, como eu costumo dizer, com o pincel. Tá? Então, ó. Mais ou menos a marcação da ponte, o arco dela. Tem uma vegetação no fundo. Então a gente marca. Aqui no canto tem umas vegetaçõezinhas também, que eu preciso só acabar de marcar. Mas pode ser vindo com o pincel diretamente. Agora a gente vai começar a pintura. Vamos lá então, Maia, ó. Nós vamos começar sempre pelo fundo, tá? Nós vamos lembrar o céu, no caso. É o que está lá no fundo, né? O horizonte. Depois tudo que for vindo na frente, a gente chama de camadas. Então vai vir as vegetações. Então o céu está lá atrásão e as camadas vão vindo. Então observando mais ou menos aí, ó. Nós vamos trabalhar algumas cores aí. O branco é uma base que você vai ter que usar mesmo. Porque usa muito. Se quiser usar até ser esse pratinho melhor. Acho que a Maia é melhor. Vou colocar o paletinho. Você vai estranhar ela um pouquinho mais durinha. E aqui, pessoal, eu vou deixar já aqui um pouquinho na tampinha o secante de cobalto. Que a gente vai acelerar um pouco a secagem dessa... Dessa tinta aqui. Eu poderia estar usando o óleo de inhaça para estar diluindo, tá? Mas a gente vai trabalhar com o secante que eu quero acelerar um pouquinho. Agora é o seguinte, ó. Nós temos ali uma tonalidade de céu. Aqui eu tenho um azul que é bem próximo daquela nuvem lá. Aquela nuvem está meio pesadona, né? Talvez a gente faça ela até um pouquinho mostrando mais o azul. E eu gosto de fazer o céu, pessoal, ó. Com o azul ultramar. Ele é mais escuro, só que nós vamos clarear ele. E aqui o que eu vou fazer? Eu estou separando as cintas para a Maia, mas a gente vai trabalhar meio que junto. A gente vai trabalhar meio que na sequência aqui. O que eu vou fazendo aqui, ela vai espelhando aí do lado. Então praticamente essas duas cores aqui, ó. Tá? Eu vou explicando para ela. Maia, pega um pincel aqui maior. Esse aqui é gostoso, ó. Vou fazer o céu. Bem grandão. Deixa um paninho sempre no colo ou próximo para você poder ir limpando. Eu estou trabalhando com o pincel aqui 22. Acho que é o número 22 mesmo, né? É. É o 22. Eu gosto de fazer céu com o 22. Então vamos lá, gente, ó. Observando o desenho. Mas observando aqui, ó. Nós vamos fazer toda essa parte de fundo primeiro, ó. Porque na pintura aqui não estava falando para a Maia. A gente trabalha por camadas. Então tem o céu. Depois vai vir essa vegetação do fundo. Depois a gente vai vir a ponte. Depois a vegetação que está em cima da ponte. Então são camadas que a gente vai chamando, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nesse canto, ó. Então, ó Maia, vou pegar um pouquinho do secante. Diluir um pouquinho na tinta aqui. Ó, pessoal, aqui, ó. Eu estou misturando o secante. Diluindo um pouquinho aqui na tinta óleo. E você vai colocar ali, Maia, você vai perceber assim. Falar, nossa, mas está bem diferente o tom. É que eu gosto de fazer céu com esse azul aqui. E agora a gente vai soltando a pincelada aqui. Só que daí a gente já tem que ir mesclando, Maia, ó. Com o branco, ó. Eu vou fazer um esfumaçado aqui nesse canto, gente, ó. Que é essa parte de azul aqui. Se eu quiser dar uma quebradinha aqui nesse azul, se ele ficar muito... Fica aquele azul mais clarinho. Aqui é a parte do céu, pessoal. Aonde está aparecendo mais lá o céu. Depois as nuvens vão vir na frente. Aqui é uma referência esse desenho, gente. Se eu quiser deixar um céu, como eu falei para a Maia, com menos nuvem, que aqui o nosso está bem cheião. Eu vou deixar o nosso aqui, o meu, com menos nuvem. Tanto é que se você quiser seguir o meu céu, depois você vai seguindo. Vai clareando já o seu aí, Maia. Então eu vou fazer algumas mesclinhas e alguns pontos, gente, ó. Aonde eu quero que apareça o céu. Ó, Maia, está vendo? Vou misturando um pouquinho. Deixa eu virar um pouquinho mais a tela aqui. Aí você consegue entender mais, ó. Pincelada mais solta, ó. Pode ser assim, em X, Maia, ó. Eu também não quero que fique uma pintura muito acadêmica, tá? O que é uma pintura acadêmica? Muito fotografia, assim, lisinha. Eu quero as pinceladas mais soltas, que também é mais o meu estilo também de pintura. Agora nessa parte que está ficando tela vazia aqui, gente, eu vou começar a entrar com as nuvens. E agora eu vou jogando as pinceladas. E fechando essa parte todinha aqui de branco. E aí eu vou criando como se fosse os fumaçados das nuvens. Quanto fazer isso, gente, na minha vida, viu? Um monte de alunos que passaram na minha vida. Os 20 anos de prefeitura dando aula. Depois eu fiquei mais cinco anos como chefe de divisão lá, cuidando da parte das oficinas culturais. E além da prefeitura, eu dava aula particular nas casas, né? Eu costumo dizer das minhas tias. Porque a maioria eram todas senhoras queridas, mães queridas que eu tive por esse canto todo afora aí. Gratidão a todos aqui. Dona Vilma, Noelma, Marlene, Dona Maria, Beth. Gente, são tanta gente. Sabe, eu tô citando alguns nomes aqui, perdoe algumas seguidoras minhas que foi minha aluna que eu não citei o nome. Mas a Lucia, a Gizena. Nossa, gente, isso foi muita gente. Muita gente. E também o pessoal de faixa etária aí, jovens, crianças. Muita gente passou por mim aí, graças a Deus. E era esse momento assim. Eu peguei aula na casa das pessoas também, gente. Chegava lá, tinha aquela mesa farta com café que elas faziam pra mim, pãozinho, bolo. Então a gente passava tardes juntas pintando. E cada dia da semana, assim, eu tinha, sei lá, quarta e sexta eu tinha numa casa, quinta e outra. E a prefeitura, eu tinha um horário que eu seguia, que não era todo dia, porque era a carga horária de dar aula, né? Então eu conseguia conciliar com a prefeitura e tinha essas, essa... Como eu tô fazendo aqui na minha varanda hoje, praticamente eu fazia na casa das minhas alunas. Um momento muito bom da minha vida. Vamos lá então, gente, ó. Jogar aqui essas pinceladas. Tenta assim, Mai, ó, deixar pincelada, sabe que vai entrando livre em cima do azul? Pra não ficar esse corte que você fez aí, sabe assim, muito drástico? Assim, você tem que dar uma impressão que você tá jogando um esfumaçado, assim, ó. Ó, tá vendo que a nuvem entrou por cima? Porque a nuvem, ela tá sobre o céu agora, tá? Sobre a imagem azul do céu de fundo. Então, procura, assim, tentar deixar esses nuances aí. O céu tá esfumaçando muito, ó. Você tem que marcar mais, assim. Você viu que a tinta, olha como ela é diferente. Se você lambuzar, ó, você tem que fazer assim, ó. Colocar, ó, e deixar, ó. Porque daí ela entra criando uns nuances e nuvens. E a gente consegue ver o céu lá no fundo. Pra conseguir ver esse efeito mesmo de céu formado, quando a paisagem tiver tudo, né, aqui no conceito todo pronto aqui. Vamos dizer assim, a ponte, quando eu começar a trabalhar a vegetação. Porque daí eu vou conseguir ver, começar a ver as camadas, os planos, na verdade, que a gente chama, tá? Vou me pintando. Eu praticamente pinto uma tela dessas, pessoal, num dia, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo agora, mas praticamente a dica é essa, gente. Começar com os nuances de céu, de azul, e trabalhar agora a marcação das nuvens que vai sobrepor. Como é tintar óleo, é aquilo que eu tô falando pra mãe. Tomar muito cuidado com a pincelada, porque você vai acabando misturando, quando você vê, você mistura tudo. Eu gosto dessas cinceladas um pouquinho mais soltas. Então vocês observaram que eu fiz os nuances do céu no fundo, ou melhor, a tonalidade do céu no fundo, né, o céu, e fiz uns nuances de nuvens sobressaindo. Aqui, o que eu fiz? Tá falando pra Maica, que é tintar óleo, se a gente fica passando muito ela no mesmo lugar, ela vai misturando, misturando, e não vai formar nada. Então a gente tem que deixar umas pinceladas. Eu, particularmente, gosto mais dessas pinceladas mais soltas. Então eu fui colocando umas pinceladas, deixando. E aqui a gente já trabalhou aquele fundo. Aí, observando aqui a referência, ó, eu deixei o meu céu com uma tonalidade, ou melhor, com menos de nuances de nuvem. Deixei mais o céu aparente. Agora a gente vai ter que começar a trabalhar essa vegetação aqui do fundo, ó, esse verdinho mais claro, que vai vindo trabalhar toda essa parte atrás da ponte. Porque depois nós temos uma outra vegetação aqui, mas ela vai vir num outro plano, ou seja, depois que a ponte for feita. É aquilo que eu falei, a gente trabalhou pelo céu, a vegetação, a ponte, essa outra vegetação. Então a gente vai trazendo do fundo pra frente. Então eu só vou fazer uma correçãozinha rápida ali no céu da Mai, e depois a gente vai trabalhar esses nuances aqui. Ó, tem uma tela aqui agora, pessoal. que a Mai tá pintando. É aquilo que eu falei pra ela. É normal, porque a primeira experiência dela é com a tinta óleo. Então assim, quanto mais você vai misturando a tinta óleo, ela vai lambuzando tudo e vai fugindo as cores, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar uma esfumaçadinha aqui melhor, pra gente tirar... Tá vendo que parece uma bolinha recortadinha? A nuvem, na verdade, no lance da nuvem, não vai ficar essa bolinha certinha, né? Ela vai criar esses... Meio que leve ali. Então eu vou dar uma esfumaçadinha aqui, pra gente só consertar essa parte. Isso é normal, gente. A primeira tela dela, a óleo. A tinta óleo é bem mais complexa de trabalhar, porque ela mistura fácil. A secagem dela é muito mais demorada. Então isso é muito normal. Então a gente vai dar uma esfumaçadinha aqui. E do paninho. Lembrando sempre tirando o excesso. Tá? Então vem, ó. E vai criando, assim... Brincando com as nuvens. Tá vendo, ó? Porque daí ela vai sobressaindo, ó. E vai criando aqueles nuances de nuvem, né? Ali flutuando, vamos dizer assim, no céu. Ó. Pessoal, a mãe tá terminando o céu ali, da parte dela, que eu já mostro pra vocês. Vocês viram que eu dei uns retoquezinhos ali, mas já tá indo. Vamos começar agora pra essa outra etapa, então. Que é essa parte aqui de fundo da vegetação. Tá? Então eu tenho que fazer uma vegetação que tá agora sobre, né? Na outra camada que eu chamo, que é depois do céu. porém, tá atrás da ponte ainda. Então eu vou fazer nesse canto e nessa parte aqui. Então vamos lá. Eu vou separar alguns tons aqui de verde. Eu só não tenho verde viciê, que é um tom de verde mais escuro. Mas eu vou ensinar vocês a misturar um outro verde com um tom de azul, que é o azul da Prússia. Mas é um tom de, na verdade, de um azul mais... Desculpa, de um verde mais escuro. Porque eu vou usar aqui o verde inglês. Ele tem uma tonalidade mais clara. Eu vou usar um pouquinho de amarelo. Porque eu quero também dar uma clareada nesse verde. Então vamos lá, ó. Nesse canto aqui eu tenho uma vegetaçãozinha com uma tonalidade mais clarinha. Então eu vou preparar aqui umas pinceladas. De novo, entrando umas pinceladas mais soltas. Eu vou sobressair agora o verde. Trazendo numa outra camada, ou seja, pra frente do céu. Porque o que tá valendo agora é aqui. Ó, a pincelada soltinha em X, porque daí eu já vou criando como se fosse os galinhos, a vegetação sobressaindo aqui. Nessa parte mais próxima da ponte aqui, ó. Desço aqui embaixo, ó, um pouquinho. Limpo sempre o pincel, tirando excesso. Camadas. Ó, criando aqui uma vegetação. Porque aqui depois ainda vai ter um outro plano com uma vegetação bem mais escura. Que vai pegar nesse canto aqui, ó, vou até deixar marcado, ó. Nesse canto aqui, trazendo pra frente um outro plano aqui com vegetação. Seria uma outra camada. Então essa aqui mais soltinha, vou pegar um pouquinho só do amarelinho aqui, pra dar uma leve clareadinha aqui nas pontas. E agora o pincel soltinho, umas batidinhas leves, ó. e vou trazendo. Olha aqui. Já criei esse canto aqui, viu só? Agora eu preciso dar essa sequência, ó, dessa vegetação que tá atrás da ponte e ela vai vindo aqui, ó. Ela vai dando sequência aqui, porque essa vegetação é a mesma que essa. Só que ela tem camadas, ó. Ela tem um plano mais pra frente, ela tem, que eu tô vendo ali, um plano mais pro fundo. Então vamos começar lá pelo plano de trás aqui, ó. Fazer até um xizinho. A gente vai trabalhar com uma vegetação. Quanto mais no fundo lá, mais clarinho ela vai ser. Então a gente vai trabalhar assim uma mistura. Lembrando que eu tô sempre colocando umas gotinhas de secante cobalto, tá? Se eu quisesse uma tela que ficasse com uma secagem mais prolongada, que leva às vezes até um mês, dois meses pra secar uma tinta óleo, eu estaria usando somente o óleo de linhaça. Mas aqui eu tô usando o secante de cobalto. Ó, e é importante que as pessoas que querem ver esse passo a passo, assistem esse vídeo todo pra pegar nessas dicas, pessoal. Eu sei que às vezes fica um pouco mais cansativo, então eu vou dando aqui uns teintezinhos, acelerando, fazendo uns cortes. Mas essa parte aqui principal, ela é interessante vocês seguindo aí. Olha, então aqui eu tenho uma vegetaçãozinha lá do fundo. A mãe tá terminando o céu dela ali, gente, pois ela já vai entrar na vegetação junto comigo aqui. Então eu tenho que fazer essa vegetaçãozinha lá no fundo, uma tonalidade mais clara. Vocês vão entender já já por que a gente faz essas camadas de cores aqui pra ir sobressaindo uma vegetação na outra. Porque daí a gente vai dando aquela intenção de horizonte, de longe. Senão fica uma coisa chapada. Quando a gente vê assim, vindo camadas, camadas, dá a impressão que é aquela floresta longa mesmo que tá indo. E essa é a intenção, né? Aqui na foto, no original, realmente é isso. Então a gente tem que reproduzir isso aí. Olha aqui, gente. Eu vou fazendo aqui e já vou mostrar pra vocês. Então nós vamos trabalhar. Deixa eu explicar pra vocês também aqui, ó. Trabalhei aqui essa florestinha aqui do canto. Então ela tá dando sequência e vindo atrás da ponte. E a gente tem que trabalhar essas camadas, gente. Uma vegetação mais clarinha lá no fundo. Vou trazendo as camadas pra frente pra dar a impressão desse horizonte, disso que vai longe aqui. Então pra finalizar essa partezinha aqui agora, então, ó, vamos seguindo junto comigo aí. Eu vou colocar agora um pouquinho de luz. Eu tô trabalhando com umas pinceladinhas mais soltas, gente, ó. Jogando aqui pra cima. Olha aqui, ó. Assim. Olha aqui. Aí, Maio, eu tô trazendo pra frente, tá vendo? Criando umas vegetaçõezinhas aqui, ó. Criando todas essas vegetações de árvore aqui. Pessoal, às vezes eu dou uma olhada na tela pra ver se tá filmando, pegando tudo, porque tô de costa aqui. Aí, a próxima coisa que a gente vai fazer é trazer pra cá essas pedras que tá na frente. Eu vou começar elas já. E tem uma outra coisinha que a gente pode fazer que aqui na foto não mostra muito, mas eu vou colocar em pequeno detalhe, Maio, que é isso aqui, ó. Vou pegar o pincel um pouquinho mais fino que é mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou criar como se fosse uns galinhos aqui, ó. Olha aqui no meio, ó. Então, tá vendo essa parte mais escura? Pessoal, ó, a gente vai colocando assim, ó, pinceladinhas assim, ó. E eu vou mostrando um pouquinho o galinhos. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí a gente vai colocando lá naquele meinho, ó. Aí os galinhos sempre são... A gente mostra, pessoal, sempre na parte mais escura. Porque a escura é a parte verde aqui da copa. No fundo, né? Então, é onde estaria as partes dos galinhos formando. Um fininho, pincelada leve. Quando a tinta começar pra chocar muito, limpa um pouco o pincel, viu? Ah, perto, gente, uns detalhinhos. Tá vendo os galinhos? Vamos começar agora, então, pessoal, porque depois eu vou ter... Eu vou ali auxiliar a Mai. Esse aqui, o que que é? Sombra natural. Começar a trabalhar as pedras aqui, gente. Sempre primeiro, Mai, com os tons mais escuros, tá? Então, eu tô vendo que a pedra tem uma projeção de sombra. Ah, mas pegou um pouquinho de verde. Ué, normal. Na pedra não tem verde, que seriam os musgos. Então, deixa. Deixa o verdinho ali. Ah, o pincel tá sujo levando um verde. Faz parte e, além disso, vai ficar bem mais natural, porque a pedra tem isso. Na natureza, realmente. Ainda mais numa pedra que tá numa situação como essa, na beira aqui de uma... de água, né? De uma cascata. Porque... E aqui a pedra, agora, gente, tem... Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um fundo antes aqui. Dividindo todas as tonalidades aqui de luz e sombra. Mas eu vou trabalhar com a espátula aqui. Já é uma outra técnica bem legal que eu gosto bastante. Essa aqui é a espatulazinha. Eu consigo deixar um efeito espatulado, né? Um efeito mais impressionista, com relevo. Então, ó. Eu pego uma quantidade de tinta. Isso aqui, gente, é pra quem bem leigo na pintura mesmo, tá? Ó. Então, eu tenho uma quantidade. E agora, gente, eu vou aplicando, ó. E vou deixando esse relevo acontecendo aqui, ó. Só. Vou terminar as pedras aqui. Vou dar uma aceleradinha e já mostro pra vocês. Até mais. Até mais. inclusive pontuar algumas coisinhas, correções. Mas vamos lá. Pra gente poder entender aqui. Vocês viram que eu dei uma acelerada aqui. Então, só pra gente poder ir lembrando o que foi feito, ó. A gente começou pelo céu, então. Depois eu vim trazendo a vegetação de fundo que tá atrás. Trazendo toda essa vegetação que vai longe. Parece uma mata. Assim, uma floresta. E aí, tu trabalhando essas pedras aonde eu trabalhei com a espátula. Como eu apresentei aí pra vocês. Lembrando sempre de tonalidades, luz e sombra pra gente criar esses planos, ó. Essa pedra tá atrás dessa. Então, por isso que tem essas diferenças de luz e sombra. Porque aqui nós vamos ter a água que eu quero ensinar a vocês fazerem. E depois a gente vai pra ponte. E depois vai trazendo os plantos pra frente. Então, aqui na água, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fazer. Eu preciso criar uma água onde a gente vai trazer aquele espelho. Sabe que ela tá refletindo? Como aqui tem várias pedras, a gente vai conseguir ver um pedaço aqui, ó. Da ponte aqui, ó. Tá? A gente vai ver esse pedaço dela. Então, eu vou fazer uma marcação mais ou menos desse arco aonde ele vai refletir. Essas pedras, essa parte. E como é que a gente faz essa água aí? Então, pra quem quer aprender rapidinho, ó. Nessa tela de hoje, ainda mais até perguntou. Se existe alguma técnica de a gente começar? Existe, claro, que tem uma parte mais didática que a gente pode ir trabalhando depois. Porque essa parte seria um pouquinho mais avançada até. Mas dá pra quem tá querendo começar um pouquinho aí. Mas existe, por exemplo, algumas pinturas que nem o pôr do sol, que a gente ainda aprende a misturar os tons ali das cores primárias. Então, é mais fácil a gente mexer numa paisagem muito mais simples. Que eu vou ensinar vocês a fazerem também numa outra aula um pôr do sol. Hoje eu fui um pouquinho mais atrevido aqui, né? Tanto pra Maia como pra mim também. Um desafio aí depois de quase sete anos sem pintar. Mas vai ficar legal. Mas a gente vai trabalhar umas coisas também mais simples pra gente poder atingir todo mundo. E aí a gente vai explicando, fazer... Eu também não quero fazer um curso muito didático assim de esse pincel, essa tinta. Vai acompanhando junto com a gente aqui. Porque isso exige um pouquinho mais de trabalho também e dedicação e não é muito o foco do meu canal do de casa. Aqui, na verdade, a gente tá compartilhando um pouco nossa vivência da Maia com a gente aqui. Ela, né? Hoje tá um dia bem agradável, gostoso. E a gente vai compartilhando com vocês aí a pintura. Eu preciso fazer o que aqui, na hora? Eu preciso refletir. Então é como se eu tivesse que desenhar novamente essas figuras que tá aqui porque eu tô espelhando. Então o que que eu faço? Eu vou pinceladas na vertical. Deixa eu pegar aqui. E eu vou trazendo, refletindo, ó. Fazendo esses risquinhos aqui, ó. Ó, olhando assim não dá pra entender nada, né, gente? Vocês falam aqui que o Israel tá aprontando aí. Vocês vão ver a hora que eu quebrar isso aqui. Eu falo que é quebrar. Quando a gente vem com a pincelada na horizontal e, ó, não tem problema dar uma evadidinha aqui na pedra aqui debaixo porque depois essa pedra a gente vai trazer lá pra frente. Vou trabalhar isso aqui agora nesse sentido. Eu tô sem o meu pincel leque aqui. Ele é um pincel parece um leque mesmo. Dá até pra fazer com os pincéis maiores se a gente quebra e busca. Assim faz ele aberto. Que eu preciso fazer o seguinte. Vou pegar um pincel mais cheinho aqui. Eu até peguei esse aqui meio estrupiadinho aqui. Vamos ver se ele vai dar certo. Que eu preciso fazer isso aqui, gente, ó. Dá essas leve quebradinhas nesse sentido aqui, ó. Que vai dar aquelas tremidinhas da água. Vou pegar esse outro porque isso aqui não tá muito bom, não. Ó. Sabe quando a água fica meio aquela coisa... Então a gente vem bem de levinho. Vem com o branquinho, gente. Como se fosse mais espuminhas. Então tá vendo que eu invadi um pouquinho aqui? Não tem problema. Agora eu venho com o pincel e desenho de novo em cima. E aqui mesmo que eu esfumassei tudo, não é bem essa tonalidade, mas não tem problema porque a tinta óleo tem isso, ela mistura muito. Mas eu quero deixar aqui desenhadinho que aqui é a pedra que vai sobressair agora. Vou colocar um óquerizinho aqui só pra ficar mais bonitinho aqui. Ó, essa pedra aqui na verdade ela vai vir aqui, ó. Só que eu vou espatular lá também. Então eu vou só fazer um esfumaçado aqui, dar um fundo. E olha aqui, gente. A Mai tá fazendo aqui o fundo. Eu vou dar uma consertadinha aqui algumas coisas, mas ela pegou bem aqui o negócio. Ó, dividiu bem aqui luz e sombra. Falei pra ela só umas pinceladinhas agora aí mais soltas. Já vou resolver aqui e ajudar ela pra ficar um pouquinho mais parecida com a minha aqui. Tá vendo? ó, não é nem um comparativo, tá? A gente não tá fazendo essa competição aqui. Mas só pra entender mais essa pincelada mais solta assim, ó. Pra dar essa ideia de profundidade, tá vendo? A vegetação. Aqui eu tô refletindo a pedra. Trouxendo essa pedra pra frente. Vou começar depois a ponte aí. Então aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês quais são as correçõezinhas aqui. Vamos lá então aqui o pessoal, ó. Não dá mais aqui. Tem pouquíssima coisa, viu, mãe? Só de olhar aqui junto pra eu ver. Só vou dar um pouquinho mais de profundidade aqui nesse meio e nesse rachinho aqui pra gente dar a impressão porque até então tá dando a impressão que é uma mata só assim, ó. De fachada. Vamos tentar jogar uma lá no fundão pra gente criar essa profundidade. Pra isso o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um tom mais escuro nessa parte aqui de trás. Assim eu jogo uma coisa lá pro fundo. Vou usar uns pincelzinhos. O pincel leque também, gente, dá pra fazer esses batidinhos que a gente chama pra fazer vegetação, tá? Daí a gente pega dou uma clareadinha aqui nessa parte de cima e vou subir um pouquinho a copa aqui, ó. Aí eu vou trazendo agora pra frente outras copas aqui, ó. ligalhos, ó. E aqui lá em cima tem... Lá também nós vamos arrumar. Lembra que eu falei pra você que são dois planos? Um bem clarinho depois que vai vir a da escura na frente só depois que a gente fizer a ponte? Então é isso aqui a gente tem que observar a gente na pintura, tá? Pra quem tá iniciando aí. Essas camadas. Agora você faz esse canto aqui, mãe? Daí já resolve. Então, gente, a mãe vai começar agora aquele cantinho do lado de lá. Eu fiz um canto aqui pra ela e depois a gente vai dando uma geralzinha de todos aí. Pessoal, eu vou dar um fundo geral agora aqui só que eu vou acelerar um pouco mais esse vídeo porque essa parte da ponte ela é bem grande, tá? Então tem aqui que eu tenho que limitar umas partes de vegetação porém eu tenho toda essa camada aqui a ponte. Então eu vou dar um fundo Gente, ó eu vou dar uma dica bem assim pra quem tá começando. Tá vendo os relevos ou melhor as camadas? Tava falando pra mãe, ó escuro que é sombra e luz sombra então sempre que não tem uma sombra tem uma luz e a gente consegue dividindo os elementos e criando volumes então eu entendo que tem pedra sobre pedras aqui formando, tá? Depois eu vou espatular ela igual essa aqui pra deixar essas aqui porque aqui é fundo, gente mesma coisa aqui na ponte, ó eu preparei todo o fundo já respeitando luz e sombra olha essa parte de dentro que é sombreada por quê? É a parte de dentro de baixo da ponte então ela projeta uma sombra porque ela tá por baixo tá? E a mãe aqui ó, tá fazendo a mesma coisa eu pedi pra ela dar uns fundos agora ela tá dividendo os elementos também certinho depois eu vou ensinar ela a usar a espátula e agora eu vou fazer o seguinte eu vou começar a espatular essa ponte todinha tá? Então fique comigo aí que eu tenho que dar esse efeito aqui, gente ó nada aprendendo gente também olha que desafio que eu dei pra ela né fazer uma ponta uma espatulada com uma ponte medieval já tem que ter começado com o pôr do sol mas vai aprender depois depois você não vai achar nem graça no pôr do sol vermelhinho amarelinho branquinho depois uns coqueirinho por cima pronto acabou a tela então vamos começar pro mais difícil gente o que que ela fez aqui ó então toda essa vegetação de fundo tá? essa mancha aqui porque ela tinha coberto um pouquinho mais aqui mas depois vai ter todo o fundo da ponte que nem vocês estão seguindo no meu aí é a gente vai eu vou ensinar ela a começar a espatular usar a técnica de espatulado vou começar por essa pedra que tá no plano do fundo pra depois ela vir já aproveitando mas depois você faz umas correçõesinhas aqui ó no seu arco tá? ele tem que ter um pouquinho mais assim aqui ó tá vendo? aí você entra com uma vegetaçãozinha depois aqui pra completar depois você tem a parte de baixo que é assombreado né? que é mais ou menos aqui que você pôs mas beleza então vamos lá estão apresentando mais uma vez aqui a espátula ó vamos lá ó eu pedi pra ela fazer já esse sombreado gente aquilo que eu tô falando ó a gente tem essa parte de sombra e luz aqui da pedra então a gente vai pegar aqui o que é da luz aqui o branquinho e aí a gente vem bem solto maior tá? puxou um verdinho aquilo que eu falei é o musgo da pedra não tem problema e vai criando esse relevo vai brincando com ela como se fosse as camadas mesmo assim da pedra tá? pra espelhar a água a gente voltando aquilo lá aí ela vai tipo desenhar essa pedra aqui tem branco então branco como se eu estivesse espelhando desenhando ela de novo embaixo vindo mais já faz o reflexo tá ó tudo isso aqui você vai trazer pra baixo as outras pedras as outras coisinhas que tem aqui tá? aqui também tem umas pedrinhas deixa eu marcado pra ela e fica aí até o final esse vídeo tá meio longo mas além de ser um vídeo um pouco didático também um pouco mostrando da nossa experiência o que a gente consegue fazer que tudo é possível né? voltando aqui pessoal pra minha tela aqui eu vou preencher agora todos esses fundos aqui aqui é como se a gente tivesse um talude um barranquinho aqui no desenho ó que é nessa parte então eu vou por toda a sombra aqui tem mais algumas pedras e aqui gente na foto a gente não tinha o espelho d'água aqui eu vou fazer o espelho d'água aqui então o que eu vou fazer ó eu preciso refletir essa pedra espelhar desculpa ela espelhar essa outra e um pedaço do arco aqui da ponte que vai pegar aqui mais ou menos ó ó se eu fizer um desenho aqui é isso aqui tá? então vamos lá vocês observaram aí que eu fiz todo o esfumaçado atrás tá? preparei aqui porque depois eu vou começar a espatular as pedras terminar todos os meus espatulados mas enfim aqui da água eu refleti tudo eu trouxe aqui a projeção mais ou menos da vegetação aqui atrás do arco aqui da ponte e das pedras aqui tá? e agora o que eu vou fazer aquele mesmo aquela mesma técnica com o pincel tá? eu tenho aqui parecido com um leque gente acabei achando ó isso aqui foi até improvisado mas é isso aqui ó ó olha como ele fica eu dei uma martelada a gente pode ir improvisando as coisas mas é um pincel próprio pra que compra que ele parece isso aqui ó um lequezinho mesmo assim ó ó e aí a gente vai fazer o seguinte ó rodando essas quebradinhas então agora na horizontal ó tá? bem que levinho gente não é misturar muito preciso só dar essas tremidinhas ó por isso que a gente faz primeiro a projeção do reflexo do que eu tô vendo na vertical e venho com o pincel leque ou um pincel com uma serda maior como eu falei pra vocês que eu fiz no anterior lá em cima e venho trazendo essa projeção ó essa ideia de espelho né de refletir ó consegue ver o arco aqui dentro da ponte e fica esse forno isso que vocês estão vendo aqui olha que lindo tá vendo? agora eu vou começar a espatular as pedras que vocês já viram mais ou menos como eu faço praticamente tá faltando só espatulado isso aqui pra eu tá finalizando essa tela então fica aí comigo que eu vou mostrar essa tela belíssima e é da Mai também que já tá gente deixa eu virar aqui ó lá já tá mandando ver aqui na espata lá pegando olha a primeira tela dela olha que desafio fazer uma tela acadêmica não tá pronta gente é fundo mas olha como ela tá fazendo super bem por ser uma tela eu tô falando como professor de muitos anos é um desafio fazer tintar óleo primeira vez que ela trabalha com tintar óleo um desenho né mais acadêmico puxando com impressionismo então assim muito detalhe ó e fazendo um comparativo olha como tá bem próximo então a gente vai mostrar depois no outro vídeo essa tela dela terminada isso gente ó então fica aqui uma das minhas obras feita aqui ao vivo pra vocês espero que vocês tenham gostado como eu falei pra vocês é foi um um momento aqui de descontração da gente aprender junto e tá explicando pra Mai não é um vídeo assim cem por cento didático mas acredito que abre portas pra muitos que tem esse interesse de aprender pintura e olha que legal gente essa imagem se eu associar assim ó junto com o fundo aqui da minha casa dá impressão ali a floresta que ele traz o céu não parece uma imagem única parece que eu tô realmente lá na ponte é Mengo Tchérris olha que lindo ficou muito legal vou até fazer a foto de capa assim mas é isso pessoal muito agradecido por tudo obrigado a Mai um beijo chau com Deus até o próximo capítulo tchau tchau mas